Faço poesia de rebeldia Faço rebeldia de poesia Identifico poesia Até nas flores que não nascem, no concreto sim Do outro lado da rua, na casa da vizinha Várias vezes vi poesia Quem diria? Não tem nem cobertor suficiente pras noites mais frias Escrevo pra tentar mudar essa fita Sem minha voz a rima não atinge quem precisa Me salvou de várias fitas Depressão, repressão, compressão, rebelião, saca Escorrega pelos meus dedos escrevidentes Processa na minha mente lente Minha boca gritante contra a corrente faz revolução Faço poesia de rebeldia Faço rebeldia de poesia Minha boca gritante contra a corrente faz revolução Minha boca gritante contra a corrente faz revolução